Música E espreguiçando-se na areia Trouxe-me o seu espreguiça Alves em volta sem estoura E à noite quando veio a maré cheia Voltaram todas ao mar E na praia ficou uma Um talento que exalga a pequenina Que o destino ali deixou De uma forma e de uma vida E um pescador que cedo o grande passou E encontrou uma menina Sobre a greia adornecida E quem passei pela cabana do pescador Pode sentir o não sair de nostalgia E aos seus ouvidos E aos seus ouvidos Há de chegar um rumo Que vem do mar Uma estranha Blancolia E dessas matas Doloridas E das ciprem gente Talvez não saiba Quem é que estás por dar Talvez ou fossem a sensar Notas dolentes Ou pode ser gente Eu sozinha a sensar Talvez Bandeira Bandeira Tela 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 Música E dessas tantas doloridas e bem gente Talvez não saiba quem é que está a escudar Talvez um músico assustar notas lentes Ou talvez seja eu sozinha assustar Aplausos